Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper, olha, atendendo a muitos pedidos. Nós vamos fazer máscaras infantis. Gente, eu tô apaixonada. Peço desculpas por não ter feito antes, porque não tenho neto e não tenho máscara pequena e nessa pandemia você não tem como correr atrás de alguém para pedir para te dar as medidas. Mas eu consegui mesmo por telefone. Tá? Então, nós vamos fazer essa máscara. Olha gente, que fofura. Eu tô apaixonada. Olha o tamanho disso. Com um detalhe, elástico regulável. Para não ter aquele problema. Lul, qual o tamanho do elástico? Se é regulável, não tem... Olha, isso aqui é 20 centímetros. Não tem por que perguntar, né? Coloque em todas as máscaras, 20 centímetros. Se é para fazer para você, regula na hora, né? Se vai vender, já coloca o elástico. Não precisa colocar o nó. Deixa abertinho, né? Assim, olha. Entendeu? Não precisa fazer isso e colocar o nó. E dá para o seu cliente e lá o cliente vai e coloca o nozinho de acordo com a necessidade, de acordo com o tamanho do rostinho, né? Então, eu tô deixando disponíveis no link aqui abaixo, em PDF, os tamanhos PP, PM e G, tá? Para essas criaturinhas lindas, né? Que são os príncipes e as princesas, né? Não podemos deixar de fazer. No próximo vídeo, não fiz nesse, gente, porque ia ficar muito longo, tá? Eu vou ensinar a fazer os moldes também. PP, PM e G. Vou ensinar a fazer passo a passo. Eu quero que todas consigam fazer. Ah, não tenho impressora, não tenho como imprimir, mas você pode fazer, porque é tão simples, tá? Que todo mundo consegue fazer. Tá bom? Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link também está aqui abaixo. Clica nesse link e pede participação. Com um detalhe, esse grupo é para os inscritos no meu canal. É onde eu deixo foto dos moldes, foto das peças, tá? Agora, PDF sempre vai estar aqui abaixo, no link, tá? Sempre os PDF. Então, peço a participação que eu aprovo. Mas não esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Serão todos muito bem-vindos. E aos meus seguidores, muito obrigada pelo carinho, pelas palavras. Sempre de incentivo, sabe? Eu fico muito feliz. Me sigam no Instagram também, tá? E vamos começar a fazer essa fofura aqui. Gente, eu vou fazer o M, né? Infantil. Olha, tá aqui o molde, né? Dobra do tecido. Vai riscar e cortar do mesmo tamanho. As duas peças. Eu tô usando o tricoline. Aqui. Elástico. Esse aqui, o número 4, que é aquele bem mais fino, que é pra criança. A gente não coloca elástico grosso, tá? 20 centímetros. Duas peças. Mas se eu perguntar, Lu, e pros outros, o tamanho? Gente, eu sugiro que coloque 20 centímetros em todos, porque isso é o elástico regulável. Então, você pode até vender sem dar um nó, né? E se for pra sua casa, é melhor ainda, porque só é na hora ali fazer irregular. E o excesso corta, se for pra... Entendeu? É mais fácil do que prender o elástico aqui, que não tem como o cliente, sabe... Ficar tirando isso e costurando, né? Agora, quando o elástico é assim, que é regulável, aí não tem por que tá dando medidas de elástico, né? Tá? Eu faço isso exatamente pra facilitar. Então, vamos lá. Colocar direito com direito. Usar um pezinho de máquina. Eu vou... Deixar a abertura. Não vou deixar nas laterais, porque é bem pequenininha, né? É mais pequenininha, é mais difícil. Eu vou deixar aqui... Deixa eu ver como medir pra vocês. 4 centímetros. Aqui é o meio, né? Eu deixei dois pro lado, dois pro outro. Pra desvirar. Aí, nós vamos fazer isso. Vamos. Começar aqui. Pezinho de máquina, é 0,75 meu. Tá? Fecha, vem embora. E começa com retrocesso e termina com retrocesso aqui. Aí, eu vou desvirar por essa abertura. Vou passar bem a ferro pra gente dar continuidade. Ok? Começa com retrocesso e termina com retrocesso o pezinho de máquina. E aí, eu vou passar bem a ferro pra gente dar 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 pra Gente, já passei a ferro, né? Olha, lembrando que vocês vão ter que fazer uns cortezinhos aqui, os piques, tá? Nessas curvas, pra definir bem a peça. Eu normalmente corto o excesso. Por exemplo, minha máquina é 0,75. Eu acabo de costurar, eu já dou uma cortadinha, deixo mais ou menos um meio centímetro só de folga, que isso facilita bastante. Mas vocês cortam aqui que vai ficar bem legal. E aqui nesses cantinhos também, olha, tem que dar uns piques, tá? Que é pra definir bem essa parte da peça. Agora, olha, eu já passei uma costura, aquela costurinha rente, olha. Rente essa que fica bem na beiradinha aqui. Passei aqui nessa lateral e nessa também. Aí, quando eu passei a ferro, eu dobrei, olha, eu dobrei aqui. Exatamente aqui. Nessa lateral, aonde eu vou colocar o elástico. Fiz aqui e dobrei. Agora, é muito importante que fiquem do mesmo tamanho, tá, gente? Olha, fica assim. Fiz nas duas. Aí, eu vou passar uma costura. Olha, pegando daqui, da onde eu já tenho essa costura que eu fiz, né? Faço também costurinha rente. Desse lado e depois desse aqui também. Passa a costurinha rente. Depois que passar essa costurinha rente, aí passou a costurinha, né? Vai ficar assim. Aí, só é fazer isso, olha. Gente, é fazer isso aqui. Olha, isso aqui tem que ficar retinho assim. Nessa posição, essa parte aqui, tá? Essa pontinha aqui tem que ficar um pouquinho abaixo. Não pode ficar acima dessa parte aqui, dessa dobra, olha. Onde eu vou passar a costura. Bota bem em cima da costura. Dessa costura, quando passar aqui, que é aquela costura rente, né? Aí, você vai, pega essa pontinha, vem até aqui. Fica assim, retinho, tem que ficar nesse mesmo direcionamento, tá? Aí, coloca o alfinete. Esse lado aqui, a mesma coisa, olha. Olha aqui onde tá a pontinha, né? Eu vou colocar até aqui e deixar também retinho, assim. Aí, eu vou passar uma costura prendendo, tá? É muito importante que fique no mesmo, na mesma direção, olha. Tá? Pra passar a costura ficar retinha. Vou fazer isso nas duas laterais. Depois que fez isso, dobra um centímetro e meio. Que vai dar exatamente aqui, olha. Tá? Aqui, ó, um centímetro e meio. A dobra, colocando o elástico. Coloca o elástico aqui e... Olha. Aí, passa uma costura daqui pra cá. Prendendo bem, bem rente aqui, olha. Tá? Pra prender. Aí, dá um nozinho, né? No elástico e esconde aqui por dentro. Aí, a máscara já está pronta. Tá? Então, eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Gente, olha. Que coisa mais fofa. Olha o tamanho disso. É realmente infantil mesmo, né? Olha, agora, eu vou dar o nozinho aqui. Bota um por baixo, outro por cima. Como sempre eu faço, olha. E só é esconder esse nó. Olha, gente. Coisa mais linda. Muito linda, né? Então, a Lu não tem como colocar essa máscara, tá? Porque certamente não vai dar no meu rosto. Então, vamos lá. Vamos ver aqui as medidas. Gente, viu um detalhe? Quem olha assim, diz que esse Barbie está de cabeça pra baixo, né? Está assim, olha. Pra cá. Mas não é, olha. Aqui ele já está normal. É porque esse tecido é assim, né? Ele tem várias posições, né? Das letras, como das imagens também, né? Das estampas. Então, vamos lá. Muito linda essa máscara. Olha. Opa. Vamos lá. Aqui ficou nove e meio por onze centímetros. Tá? E aqui na lateral ficou cinco. Ok? Gente, então, a máscara está pronta. Não tenho como colocar. Olha, gente. Que coisa. Mas é muito fofinho. Eu estou apaixonada. Então, deixe os comentários de vocês, tá? Olha, vão fazendo essas máscaras e vão me falando. Se deu tudo certinho. Porque foi uma pesquisa bem feitinha pra dar tudo certinho, tá? Então, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.